Olá, meu nome é Daiane, sou técnica de segurança na MRS. Hoje eu vim aqui para responder cinco perguntas sobre segurança ferroviária. Em linhas gerais, é o conjunto de medidas a serem adotadas para mitigar os riscos dentro da operação, evitando perigos com comunidade, com pessoas e com a própria ferrovia. Sabia que essa resposta está no código de trânsito brasileiro? Todos os veículos que passam sobre os trilhos têm a preferência de passagem. Fique sempre atento ao cruzamento com a linha ferroviária. Assiste esse vídeo que a gente deixou aqui para saber mais. Os manobradores devem utilizar a peneira de acordo com a norma de cada localidade. Existe localidade que precisa e existe localidade que não. Os EPIs devem ser utilizados de acordo com o risco de cada atividade. Aqui na MRS, a segurança é um valor. Utilize seus EPIs. No caso, nós temos a segurança patrimonial em pontos estratégicos. Também escoltos para alguns tipos de cargas. E os containers são colocados nos vagões de uma forma que as portas não podem ser abertas. Além de outras medidas que são adotadas. Se torne um acidente, o trem vai precisar ficar parado. Ele só vai ser liberado após todos os procedimentos serem cumpridos. Existe uma série de coisas a serem feitas por trás. E isso gera impacto para toda a comunidade. A gente deixou um vídeo aqui para falar um pouco mais. Obrigada por assistir até aqui. Acompanhe a MRS nas redes sociais para ficar por dentro dos assuntos. Obrigada, pessoal. Até a próxima. E aí